E você confere agora mais um concorrente do Festival do Patrimônio Cultural de Paracatu na etapa gastronômica. O Prato da Vez é Cosselão do Alfredo. Estamos aqui no Alfredo Burger para trazer para vocês, telespectador, mais um prato do festival. E desta vez, o Costelão do Alfredo. Nelson vai falar para a gente um pouco sobre este prato. Nelson, quais os ingredientes? Nós temos um pão especial, uma salada. A costela é feita na chapa, para depois ser cozida, para ela ficar bem suculenta e macia. Em cima vai o queijo, que é com maçarica, maçaricado. A geleia de pimenta. E para finalizar, nós colocamos bolinho de mandioca e um creme de milho também especial. E o tema do festival, que é receitas de família. Quais memórias afetivas traz este Costelão de Hamburgo? O Costelão foi pensado porque nas fazendas sempre o prato era costela. Aí era um prato especial, toda fazenda tinha, era costela. E na fazenda que a gente morava, era feito na chapa. Primeiro a costela ia na frigideira para depois cozinhar. E essa, trazendo essa memória, é que nós fizemos esse prato para o festival. Além desta montagem, desta ideia, desta receita de família, dessa memória, por que você acha que o Costelão pode ganhar o festival? O Costelão pode ganhar porque é um prato típico da cidade, hoje é uma costela muito bem feita e memoriza o que a gente tinha de comida no passado, que é a costela. Agora convido o pessoal para vir aqui no Alfredo Burger, experimentar, provar e votar. Pessoal, nós estamos aqui de porta aberta de segunda a segunda. Estamos convidando todos a virem experimentar nosso prato festival. E também nosso cardápio, que é servido aqui e no delivery. Temos nosso espaço pronto para recebê-los de segunda a segunda. E agora chegou a minha vez, mas antes um recado especial. Não deixe de pedir o seu QR Code para votar e avaliar o prato. Provado e aprovado.